DJ Pio, não, DJ Menopio, é o melhor que tá tendo Ela é diferenciada, a mais top da quebrada Igual ela eu nunca vi, edição limitada Só de ver ela dançando, minha mente já foi a ram Até o pai, ela deu parabéns Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Falou em BH, Minas Gerais, tá tudo dominado, gira Menopio, escreve esse nome aí que o Menopio é sagaz Bravo dobrado, no fim da praça, tá confirmando o papo Ela é diferenciada, a mais top da quebrada Igual ela eu nunca vi, edição limitada Só de ver ela dançando, minha mente já foi a ram Até o pai, ela deu parabéns Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Falou em BH, Minas Gerais, tá tudo dominado, gira Menopio, escreve esse nome aí que o Menopio é sagaz Bravo dobrado, no fim da praça, tá confirmando o papo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau